O item 14, processo 48.500, 13.67, 2016, dígito 10. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do artigo 6º da Lei nº 13.203, de 2015, que versa sobre a ampliação do alcance do desconto na tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Lei nº 9.427, com redação dada pela Lei nº 9.648, estabeleceu que a ANEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% a ser aplicada as tarifas de uso TUSD e TUSD para empreendimentos hidráulicos com potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, destinada à produção independente ou autoprodução, mantida as características de pequena central hidrelétrica. Assim, a Resolução nº 281 regulamentou a matéria em seu artigo 22. E com a Lei nº 10.438, de 2002, o desconto foi estendido aos empreendimentos a partir de fonte eólica biomassa, assim como os de cogeração qualificada, conforme a regulamentação da ANEL dentro dos demitos de potência já estabelecido, além de decidir também sobre o consumo de energia comercializada por esses empreendimentos. A Resolução nº 219, de 2003, deu nova redação ao artigo 22 dessa Resolução nº 281, que de forma adequada ao novo comando. Já a Lei nº 10.762, de 2003, ampliou a redução tarifária para os consumidores do conjunto ou conjunto de consumidores com potência instalada maior ou igual a 500 kW que comercializarem energia com as fontes denunciadas no comando legal, bem como para empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 1 MW. De forma adequada ao regulamento do novo comando legal, foi expedida a Resolução nº 77, em 2004, que estabeleceu os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso dos sistemas hidrelétricos, transmissão e distribuição aplicável aos empreendimentos hidrelétricos com potência instalada igual a 1 MW, os de geração caracterizada como pequena central hidrelétrica e aqueles com base em fonte solar eólica biomassa com geração qualificada e potência instalada menor ou igual a 30 MW, destinada à produção independente e autoprodução incidindo na produção e consumo de energia comercializada. Nesse comando normativo, foi preservado o desconto de 100% para aqueles já beneficiados pelo texto original da Resolução 281, que eram as centrais geradoras que iniciaram a operação antes de 31 de dezembro de 2003. Para as demais, foi estabelecido um percentual de desconto de 50%. Em 2005, a Resolução 66 estabeleceu as disposições consolidadas relativo ao cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUS, e da tarifa de energia elétrica, a TE, e discriminou os componentes sobre os quais o percentual de desconto incidia, de acordo com a nova estrutura tarifária. Já em 2007, a Lei 11.488 ampliou o benefício ao alterar as condições de potência instalada para a potência injetada. Como resultado, a Resolução 271, de 2007, alterou a Resolução 77, e adicionalmente estabeleceu um desconto de 100% para os componentes que utilizaram como insumo energético, no mínimo 50% de biomassa composta de resíduos do sólido urbano ou de biogás de aterro sanitário ou ainda biodigestor de resíduos vegetais ou animais, assim como todos os cumulodos de estações de tratamento de esgoto. E a Resolução Normativa 464, de 11, que aprova os procedimentos de regulação tarifária do PRORET, em seu módulo 7, definiu que a incidência de percentual de redução para as unidades consumidoras conectadas ao sistema de distribuição será estabelecida no submódulo 7.1 do PRORET. Em 2012, por meio da Resolução 481, o desconto para empreendimento com base em fonte solar que entrar em operação comercial até 31 de dezembro de 2017 foi elevado para 80%, aplicado nos 10 primeiros anos de funcionamento da usina. E a Medida Provisória 605, de 13, posteriormente convertida em Lei nº 12.839, alterar a Lei nº 10.438, estabelecendo que a CDE deve prover recursos para compensar o desconto aplicado nas tarifas do uso do sistema elétrico de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme a regulamentação do Poder Executivo. E o Decreto nº 7891, de janeiro de 2013, regulamentou a matéria. A Lei nº 13.097, de 15, trouxe nova legislação ao parágrafo primeiro do artigo 23 dessa Lei nº 9427, de 96, e estendendo os descontos para empreendimento de elétrica com potência entre 1 e 3 megawatts, que não estavam contemplados na redução anterior do comando legal. Já a Lei nº 13.213, de 15, alterou o artigo 26 da Lei nº 9427, ampliando os benefícios da redução do tarifo de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição para os geradores alcançados por essa lei. Em 6 de junho de 2016, fui sorteado o diretor relator. É o relatório. Com relação aos itens 14 e 15, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no C1 do artigo 4, parágrafo 3, da Lei nº 9427, de 96. Basicamente, é uma audiência pública para regulamentar essa alteração da lei. Então, o novo comando legal ampliou o alcance dos beneficiados com desconto da TUSI e TUSI, quanto ao porto de empreendimento e ao destino da energia ao considerar, dentre os beneficiários, a energia destinada à autoprodução. Contudo, devem considerar-se ainda mais algumas condições, como a dada emissão da autorização, outorga a dada de entrada da operação, ainda se a energia é comercializada em leilão. Em linhas gerais, o resultado é um significativo aumento dos elegíveis ao desconto, com consequente impacto no setor elétrico, em especial sobre a tarifa, uma vez que tais subsídios tarifários incidem sobre a TUSI e a TUSI. Repercutirão em impactos para os demais usuários, de forma a garantir a arrecadação das receitas reconhecidas nos processos tarifários para as distribuidoras e transmissoras. No sistema de distribuição, o veículo de arrecadação desse subsídio é a CDM. Conforme determina a Lei nº 10.438, alterada pela Lei nº 12.839, de 2013. E na CDE de 2016, a participação do subsídio relativo à geração e consumo proveniente de fonte incentivada, no total de subsídios do sistema de distribuição, é de aproximadamente 20,12%, o que representa pouco mais de R$ 1,2 bilhão. Isso representa 6,39% do orçamento total da CDE de 2016, ou seja, R$ 19,384 bilhões. E a tabela 1 mostra a participação dos subsídios provenientes de fontes incentivadas para 2016. Então nós temos aí como é que eles estão distribuídos. Trata-se, portanto, de valor já significativo, que irá aumentar de forma potencializada com a nova disposição legal, pois o desconto agora alcançará geradores com maior porte, principalmente biomassa, e, portanto, teremos mais energia incentivada a ser comercializada. Como se vê, o subsídio associado ao desconto concedido para a carga é mais de 4 vezes superior ao provocado pela geração. Isso se deve, principalmente, pelo valor da tarifa de carga superior ao da geração e pela característica do mercado. No sistema de transmissão, os valores são não pagos pelos usuários alcançados pelo desconto da TUS e são rateados, tanto pelo segmento de consumo como pelo segmento de geração. De acordo com a resolução 559, de 13 a TUS e do gerador devem ser estabilizadas por 10 ciclos tarifados ou pela otorga, de modo que o segmento de consumo absorva o risco da avaliação da arrecadação decorrente dessa estabilização para o fechamento da RAP, que deve ser recuperada pelos usuários da rede básica. Assim, a receita associada ao desconto concedido impacta diretamente no segmento de consumo. Para o segmento de geração, quanto ao cálculo da TUS, faz-se previsões de diversos parâmetros que afetam o cálculo, rede elétrica, investimento, RAP, etc. Dentre eles, o de receita devida à redução tarifária, oriundo da Lei nº 9.427, a fim de capturar a participação do gerador na composição do subsídio desse desconto. De todo modo, a arrecadação do subsídio devem de duas parcelas. A parcela ex-ante, alocada à TUS e ao gerador, quando da estabilização tarifária e do segmento de consumo, a cada ciclo tarifário para o fechamento da receita. E da parcela ex-post, que reflete os déficits ou superávites da arrecadação do ciclo tarifário de junho a julho do ano subsequente, anterior por meio da parcela de ajuste, a ser incorporada a RAP no próximo ciclo utilizado no cálculo da TUS. Uma estimativa de impacto financeiro decorrendo da ampliação do desconto adivinho da nova lei foi feita a partir de subsídio de fonte incentivada no valor de 2016, na medida das potências contratadas nessa condição, 16,7 gigawatts, agregando as variações anuais de potência constante no plano decenal de expansão de energia, o PDE 2024, obedecendo a atual proporção de distribuição no subsídio de transmissão e distribuição conforme figuram. Então, a evolução da potência de fonte incentivada, em função dos leilões, estão aí bem apresentadas nesse gráfico. É uma simulação, claro. E a evolução do subsídio de fonte incentivada, separada aí por carga, geração e rede básica, onde está alocada. Em oito anos, considerando o desconto mínimo de 50%, estimulando um aumento de 267% da receita associada ao desconto tarifário. Em fase de tais avaliações, e ainda não afastando que na distribuição também de acrescente o incremento de fonte incentivada, dentre as quais geração solar, que possui um desconto de 80%, entende-se adequado não alterar os percentuais de desconto já definidos na regulação emergente, dando somente cumprimento à Lei nº 13.203, quanto ao alcance das novas centrais geradoras. E a resolução nº 77 necessita ser adequada, em função do novo comando da Lei, para considerar os empreendimentos maiores de 30 MW e menores ou iguais a 300 MW, que foram autorizadas a partir do 1º de janeiro de 2016, o que vem na energia no leilão realizada após 1º de janeiro de 2016. Consoante ao objetivo de se alcançar novos empreendimentos, trata-se de um leilão de energia nova, a menos 5, a menos 3, LER, entre outros. Além da adequação dos novos limites de potência dos empreendimentos, deve-se incorporar a nova regra de comercialização que abarca a energia destinada à autoprodução, desde que o empreendimento entre em operação comercial a partir do 1º de janeiro de 2016. Deve-se também deixar claro na regra que não são alcançadas pelos incisos 2 do parágrafo 1º e do parágrafo 1º A da revida-lei as ampliações dos empreendimentos existentes, pois o escopo das alterações se restringe a novas autorizações. Ressalta-se também que o comando legal carece de regulamentação para produzir seus efeitos. Portanto, o desconto somente será efetivo após a publicação da resolução normativa para tal fim e, a consequente, a operacionalização da apuração na contabilização do mercado realizada pela CCE. Assim, deve-se também ponderar o comando normativo que a CCE deverá considerar as alterações normativas nas regras do procedimento de comercialização. Além disso, é oportuno a adequação do texto da Resolução 77 para considerar as centrais hidrelétricas entre 1 e 3 MW, incluído pela Lei nº 13.097, e que ainda não tinham sido consideradas na redação original daquela resolução. A resolução normativa nº 247, de 2006, que estabelece as condições para a comercialização de energia elétrica oriunda de empreendimento de geração, que utiliza em fontes primárias incentivadas, com unidade ou conjunto de unidades consumidoras, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, também é impactada pelas alterações trazidas pela Lei nº 13.203. Porém, no momento em que conto-se em processo de aprimoramento por meio da audiência pública nº 85, devendo absorver após os processos as devidas alterações. Diante do exposto e do que conto no processo em tela, voto pela instalação de AP por meio de intercâmbio documental no período de 23 de junho de 16 a 22 de julho de 16, e visando obter os subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução nº 77, é o voto. Em discussão. Eu só espero ainda participar de alguma regulamentação para tirar algum subsídio. Estou ansioso para chegar esse dia, porque é uma... Considerando 50% dá 267% de aumento. Pois é, é um... Bem... Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator, até porque aqui nós estamos regulamentando uma lei, né, não nos cabe outra alternativa. Decidimos, então, pela instauração de audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 23 de junho a 22 de julho de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para a revisão da resolução nº 77, de 2004. Próximo item.